E o governo do estado encaminhou hoje um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que propõe a flexibilização do uso de máscaras no Paraná. Luciane Miasac ao vivo tem as informações. É isso mesmo Cid, olha só, depois de quase dois anos do início da pandemia e leis estaduais aí no Paraná desde o dia 28 de abril de 2020, que aí determina a obrigatoriedade do uso de máscara, tanto em locais abertos quanto fechados, isso pode ser liberado. O projeto então enviado pelo governador Ratinho Júnior prevê então que essa lei deixaria de existir. Vamos ouvir então o que disse o governador sobre esse assunto. Nós estamos levando, existe todo um trabalho e estudo da Secretaria de Saúde, que tem o comitê científico que faz essa avaliação. Nós tínhamos uma preocupação de ter um aumento muito grande pós-carnaval, isso não está acontecendo, tomara que não aconteça. E a ideia é que a gente possa mandar, se não hoje, nos próximos dias, uma lei na Assembleia para que a gente possa retirar a obrigatoriedade em espaços abertos. Claro que dentro de ônibus, em lojas, enfim, pode ainda haver uma restrição. Mas a ideia é que a gente já comece a se libertar desse utensílio, que é a máscara, que é muito importante, tem sido muito importante. Mas com a população já 80%, mais de 80% vacinada, as pessoas já também se cuidando cada vez mais. E essa variante Omicron não sendo tão agressiva como foi as demais, a vacina tem mostrado eficiência, possivelmente a gente pode avançar. Pois é, então o governador teria levado em consideração os índices altos de vacinação, com mais de 75% da população que receberam todas as doses. Também aí uma redução no número de mortes e também de casos graves de Covid. Então tem essa tramitação ainda, primeiro na Assembleia Legislativa, não tem data exatamente. E aí sim o projeto deve ser sancionado pelo governador e virá lei. Inicialmente, então, Cid, a máscara deixaria de ser obrigatória em locais abertos, permanecendo essa obrigatoriedade em locais fechados, como já acontece em outros estados do país. Beleza, Lu, obrigado pelas informações, tá?